E aí meus queridos, olha que a galera aprontou aqui no Mini Cooper, lanterna DRL com setas. Ó, que show de bola. Não precisamos desmontar nada, colocamos a fita aqui bem na borda do farol, impermeável, não entra água e olha o efeito que ficou, hein? Nossa, ficou muito show de bola. A instalação é bem tranquila, só para achar o pós-chave desse carro, que foi um pouquinho difícil, mas a galera achou aqui e ficou muito legal. Depois nós vamos substituir as outras lâmpadas com LED, né? As lâmpadas internas, as lâmpadas aqui do farol também colocar LED, a de baixo. Aí vai ficar um kit bem legal, porque esse carro vem com Xenon original de fábrica, né? Aí nós vamos depois dar um jeito aí de colocar umas LEDs para dar um efeito mais bonito ainda. Beleza, galera? Esse vídeo aqui foi só para mostrar a fita D-Lite que a gente já instalou em diversos carros, Kicks, Creta e por aí vai. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!